A gente está aqui realizando o ciclo 1 do PVE 2018. Cachoeira é um município que atua em polo, esse é o Polo Bahia. Então a gente atua em três frentes. Gestão educacional com os secretários e técnicos das secretarias municipais de educação. Gestão escolar com diretores e coordenadores pedagógicos e mobilização com a comunidade local. A Votorantim Energia, com o apoio do Instituto Votorantim, traz para esses municípios consultorias especializadas em educação. São profissionais de alto gabarito que vão disseminar o conhecimento deles e capacitar as gestões escolares, capacitar os secretários e mobilizar a comunidade. Somente assim que nós vamos conseguir melhorar os índices de educação. Então a gente vem sentindo realmente o envolvimento não só da comunidade, mas também com os professores, os gestores e os coordenadores juntos para que realmente sejam colhidas as sementes dessa parceria aqui no município. Então nós estamos animados e muito com vontade e garra de que a gente realmente vai fazer um projeto importante, transformador ao longo desses próximos anos. Se está se estabelecendo junto com a região em saber mais sobre a educação do nosso país. Conhecer as pessoas é interessante, mas discutir as ideias dela é mais interessante ainda, porque assim, escutem minhas ideias junto com ele, a gente pode formar, mudar o nosso país. Legenda Adriana Zanotto